Estou só pra eu fechar a ponte Numa noite fria Sou um santo que nem meu adeus No meu olho o banto caia Quando meus lábios beijaram os seus Esta noite eu abordei com a levanta Uma noite mais triste da vida Trago aí a nota gravada na mente A nota triste, cruel despedida Logo então, nos tratar outros sonhos E até o lado eu não pude voltar Quando eu te ia morrer em meu sonho Ou te disseram que eu te amo É mentira o que te disseram Outra mulher jamais teve a fim Como posso viver para outra Se estou só preto e chorando Como posso viver para outra Se estou só preto e chorando Para a fim Dami Anderson, burrazeiro da banda